Agora, é o capitão do Florida Freedom, é o astro de 18 anos, veio na sua mão o João Krimber, pra fechar, a derrota veio mais, pode finalizar com parada e ele parou no seu touro. O João Krimber precisa de 89,25 pra tomar a ponta na disputa de MVP. É pra mostrar pro time, pode deixar comigo. Se precisar do capitão, se precisar de um sangue brasileiro pra mostrar como é que faz o serviço, deixa comigo. Parabéns João Krimber, vamos aguardar a nota. Tá invicto no formato de times 87,75, foi a nota do João Krimber, infelizmente a vitória derrota. Vamos ver agora, a vitória já é do Kansas, mas o João vai na disputa de MVP, na mão dele, pra ficar 5 vezes, 5 saídas e 5 paradas pra João Krimber no PDR Team Series. Ele chegou nesse campeonato e falou, calma que é meu, os resultados vão chegar e eu vou parando nos meus touros. É, mostrando pro time, pode contar comigo, faz o seu serviço, que eu faço o meu, vem com o capitão. Frustrado com a derrota, o campeão, o vice-campeão mundial. Agora só aguardar a nota, foi uma excelente montaria, ele abrindo a perna, se expondo, mostrando pro juiz. Eu tenho controle total, pode mandar nota, 89,5 pontos. Abriu a porteira, João Krimber, pode definir o jogo dentro de casa pro Florida Freedom. Retomou a posição, pra trazer a vitória agora pro Florida. O astro, o fenômeno, dentro de casa, só depende dos números agora, Antônio. João Krimber, pra fechar a conta, não erra, não desperdiça, show me the money, João Krimber. Precisa do 86 pra trazer a vitória pro Florida. Ele vai nervoso também, esperando. Segurando aí, olha o replay, a gente vê uma performance, um touro que deu uma caída, ele retomou a posição. Firme nos 8 segundos. Eles precisavam de quanto? 86 pra ganhar. Venceram o jogo com 86,5 pontos. Se for depender de João Krimber, é vitória toda vez. Se ele parar, ele é o líder na disputa de MVP novamente, pra sacramentar essa goleada do Florida Freedom dentro de casa. Na sua mão, montaria linda de se assistir. Solta o foguete. Desde que completou 18 anos, o foguete decolou. E não tem jeito de dar ré no Johnny Rocket. João Krimber, o fenômeno. É fenômeno, o foguete vai decolar, a águia vai voar. E João Krimber vai mandar Rosetta. Olha o líder, olha o líder do MVP. 89 pontos e meio. João Krimber é fenômeno, não decepciona. Perfeição em cima de touro. Simplesmente perfeito em cima do touro. 89 pontos e meio. Se expondo, abrindo a perna. Mostrando dentro de casa. O capitão chegou. A gente de cesta dentro de casa não conseguiu. Johnny Rocket, here we go. Yep. 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 Oh Ladies and gentlemen That wasn't called for Folks How about it For John Krimber Buscando a liderança do MVP Se ele parar se toma a liderança até agora Vamos ver o John Krimber A saída na mão dele Pra trazer os 8 segundos O foguete que não tem ré Recupera a liderança da disputa de MVP Volta a ser o número 1 Até então Porque a emoção vai vir até o final Nesse final de semana Que montaria fantástica Vamos aguardar a nota E ver se essa vantagem vai crescer Em relação ao Vitinho Ou não 88 e 75 O João Krimber E vamos embora agora com o João Krimber Tá valendo pra ele A liderança tá na sua mão agora João Pega ele Encaixa até o final Pra trazer os 8 segundos Aciona esse foguete que não tem ré Decolou mais uma vez E alcança a primeira colocação Na disputa de MVP É o novo líder nesse jogo Show me the money Número 1 tá de volta João Krimber João Krimber retoma a liderança do MVP E esse Que excelente montaria Pode vir 90 Esse touro Que já deu 90 Hoje vai com 89,5 pra João Krimber Uma nota excelente João Krimber Tá tudo na sua mão João Krimber agora Pra sair esse touro Não entrou na roda ainda É só parar Ficar os 8 segundos Não precisa nem Entrar na roda Consegue a parada Vitória do Florida Freedom De um jeito um pouco Exótico Mas venceu o jogo Antônio O importante é vencer o seu touro Venceu o jogo Bandeira vermelha Uma péssima performance do touro Ele falou Pra que correr Eu querendo Ganhar do Vitinho Pra que correr Você deixa ali Viu a barra um pouco João Calma João Calma João Então é Vitória do Florida Freedom 55 pontos A nota Só que precisa de 81 E 25 agora Vamos ver Em quem vai ser a decisão O João Krimber Vai pegando na mão dele Pra trazer a vitória Pro Florida Freedom Só vai depender da nota Porque parar ele parou Vamos ver os números Agora Antônio 88 e 25 E nada mais 88 e 25 E nada mais O João Foguete Johnny Rocket Johnny Rocket Tá de volta Colando cada vez mais No José Vitor Leme Na disputa do MVP Precisa de 88 e 25 Pra ser a vitória 87 e 25 87 e 25 Por um ponto Vitória do Texas Rattlers Mas que jogaço Antônio Aquilo que eu falei Que seria acirradíssimo Aconteceu Só errei o palpite Temporada Tá em busca disso agora O João Krimber Autorizado pra ele Ele quer essa liderança A qualquer custo Vai fazer o que precisar O Toro Simon Na sua mão Pra trazer essa parada É o novo líder Na disputa de MVP João Krimber João Krimber Solta esse foguete Que não tem ré Há um ano atrás Estreou Com uma carreira Fantástica Que tem muita história Pra ser escrita ainda Tem muita lei Pra queimar apenas 19 anos de idade Na primeira temporada De times Vence um dos touros Mais difíceis do curral Toro Simon Do K-Bar C Vamos aguardar a nota 90 pontos e meio É o novo líder E agora José Vitor Leme Tem que vencer Se não Além de perder o jogo Vai perder a liderança Do MVP Um currículo invejável Com 19 anos de idade Agora Pode retomar a liderança E quem sabe Vencer essa partida Agora Se ficar os 8 segundos O João Krimber Ele vai até o final Pra trazer essa vitória E retomar a liderança Do MVP João Krimber O Johnny Rocket O foguete Que não tem ré O que aconteceu ali? Caiu em cima Do gauchinho João Krimber O novo líder Retoma a liderança Do MVP Retoma a liderança É o lugar Que ele merece Estar lutando Contra os melhores Do planeta João Krimber Vamos só aguardar a nota Chegando Uma excelente montaninha Monster Ride 90,25 pontos Para o João Krimber Mais uma montaninha Na casa dos 90 pontos Para o João Krimber Agora ele pensa Também individualmente Esse tour Já foi vencido Duas vezes Vamos ver se vai ser vencido A terceira vez Agora pelo João Krimber Que vai saindo Na mão dele Pode rodar até amanhã Que o foguete Que não tem ré Decolou Com duas montarias A frente Na liderança do MVP Fez o seu trabalho Mais uma vez Só para concretizar Deixa comigo Encerrou aqui Pronto 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 Aí uma super fã Do João Krimber Pode mandar um sorrisão Camisa 7 João Krimber Vamos aguardar a nota Com um total de 260,25 pontos Dominaram nesse jogo Chegando a nota 87 Autorizada a porteira Para o João Krimber Ele que é a liderança Do MVP E se parar Vence esse jogo É uma dose dupla Dois coelhos Numa cajadada só Para ficar essa parada Agora João Krimber Vitória do Florida Freedom E novo líder Na disputa de MVP É o novo líder Sem problema Algum Mais um treinão Show me the money Manda a grana Para o João Krimber Vence o jogo Florida Freedom Vitória do Florida Freedom Mais uma vez João Krimber decide Esse jogo E ainda Ultrapassa agora Sandro Batista Com uma diferença De 71 pontos Depois dessa performance De 87 Acenou Vamos ver a saída Do Foguete Johnny Rocket Ele vai para cima Do Toro Para garantir A vitória do Florida Oito segundos É o que precisa Pode rodar até amanhã Foguete Decolou E não tem ré Monta Trabalha Vitória do Florida Freedom Vitória do Florida Freedom Com mais uma excelente Montarei de João Krimber Vamos só aguardar a nota 86,75 pontos João Krimber faz bonito Consegue vencer O time que foi duas vezes campeão Da temporada regular João Krimber Foguete Não tem Red Johnny E Rocket Esse cara é um fenômeno E está começando a escrever A sua história No esporte E agora fica Três montarias A frente do vice-líder No MVP Brady Fielder E vitória do Florida Vamos ver agora João Krimber Já está valendo para ele É o Toro chupa a cabra Para finalizar esse jogo Com goleado Em cima do Oklahoma Para fechar 4 a 0 Fora o baile Decola João Decola o foguete Montsaria Válida Viciado em paradas Esse fenômeno Que tem montarias Apresentou os no seu DNA No seu sangue E está colocando em prática Duas montarias a frente Na liderança do MVP João Krimber É fenômeno Não nega Vamos só guardar a nota Que foi uma excelente montaria Excelente apresentação Nesses dois atletas O Maurício Maurício já tinha feito 89 nele Antônio E agora o João Krimber Fez quanto? 89 e 25 Para João Krimber A disputa vai ser colada Ele quer colar no líder agora Vamos ver a saída Solta o foguete João Krimber Na contramão No Tusa Time Encaixa agora Prática continua firme A disputa não vai acabar por aqui A emoção vai até o final Johnny Rocket Faz a sua parte No Tusa Time Que performance Na contramão Dando aula de montaria João Krimber Vamos só aguardar a nota O foguete não tem ré Para chegar os números De 89,75 pontos É na mão É na contra É foguete solto Do João Krimber Excelente apresentação 89,75 Para abrir Autorizou o João Krimber Agora Para sacramentar Essa vitória O Toro bateu no bret Mas ele continua firme Para trazer os 8 segundos Vamos ver até o final Segura o João Krimber Olha que parada Guerreiro até o final Vai ter opção de repet Mas vibra muito Johnny Rocket Comemora Porque essa parada Antônio Mesmo que seja Com opção de repet É Mostra como tem a garra Como tem a vontade De vencer E como tem O talento Para montar em todos João Krimber Vibra muito Johnny Rocket Vamos ver se vai dar repet Ou não Não está nada Feliz com essa montaria Ele sabe Que poderia ter feito melhor Porém Dê os 8 segundos Ah, o Carolina desafiou Você tocou o Toro É isso? Bom, mas eu acredito Que até Porque isso aí Isso aí seria opção de repet É, isso deu Com certeza Opção de repet Aí quando Se dá a opção de repet Por conta de De a falta Do Toro Independente do que acontece Dali pra frente Pode cair Pode tocar o Toro Opção de repet Vai ter Agora tem que ver se Eles vão ser Obrigados a Ah, deu tempo Deu tempo Tranquilo Já tinha dado tempo Ontaria válida Vamos ver os números 77,25 Agora João Krimber Acenou Tá valendo pro fenômeno Atual vice-campeão mundial Líder no MVP Mandando a Rosetta Fazendo mais uma montaria fantástica Amplia a vantagem Se agiganta João Krimber Se agiganta Vai em busca do teu sonho Menino Ele tá próximo De ser realizado Duas montarias À frente Amanhã A decisão Vai pegar fogo Ele sabe Que o trabalho Ainda não terminou Vence o seu Toro Só que com a derrota do time Ele não está muito contente E vai ampliar a vantagem Krimber Oito e setenta e cinco É a nota de João Krimber Mas ele só precisa Vamos ver agora Decolou o foguete Se parada na próxima fase Olha o João Krimber Fazendo mais uma vez Olha a decisão Ele tá acostumado com isso Classificado Do Florida Freedom Nas mãos do decisivo Nas mãos do fenômeno A promessa que já é realidade O esporte Encontrou sim Senhoras e senhores Mais uma lenda Nas mãos do João Krimber Florida Freedom Está na semifinal Florida Freedom Garante sua vaga Pra semifinal Vamos aguardar a nota Oitenta e nove e setenta e cinco Na trave dos noventa O primeiro jogo de amanhã Já tem garantido A presença de Florida Freedom Senhoras e senhores Saindo na mão do foguete Johnny Rocket Ele vem em busca Do título de MVP da final Fazendo uma boa montaria Mostrando que o seu time Pode sempre contar com você Já eliminado O Florida Freedom João Krimber faz a sua parte Agora Eu vou ressaltar João Krimber Cássio Dias José Vitor Leme O que esperar Da Unleashed The Beast 2024 A gente pode esperar Um espetáculo Mais uma montaria monstra Noventa e setenta e cinco Noventa e setenta e cinco Pro João Krimber Por enquanto Se não me falha a memória As contas aqui É o...